Bom dia, quinta-feira com Balanço Geral já no ar. Eu sou Juliana Sene, muito obrigada pela sua companhia, por receber você aí na sua casa, no seu trabalho, muito obrigada. E o BG começa com boa notícia. O tradicional festival de música aqui de Itajaí, gente, segue com programação de graça. Tem reportagem.